Olá, uma boa tarde, boa noite a você. Nesse retorno para casa dessa noite de quinta-feira, acontece esse programa gostoso para a gente refletir sobre a vida, as questões do bem viver. Para termos saúde no corpo, precisamos ter uma boa cabeça, um bom astral. Por isso, vamos passar essa meia horinha juntos falando sobre alguns aspectos. Hoje, em especial, mais do que a saúde, a saúde espiritual. É verdade. O ambiente da espiritualidade é realmente um campo onde nós atuamos e precisamos nos sentir bem, conectados, para termos uma vida saudável mentalmente e emocionalmente bem, quando a espiritualidade está equilibrada. Sabe que o meu contato com a espiritualidade é algo que vem de muitos anos, que eu venho fazendo um trabalho muito bonito junto a eles. Aliás, a inspiração de todo o trabalho de metafísica da saúde, os amigos espirituais têm trazido esse conhecimento e, a partir dele, eu vou à pesquisa e verifico conteúdos inéditos do que leva a pessoa a adoecer. Então, sempre tenho meu amigo espiritual Fausto, que me acompanha já desde garoto. Eu tive um primeiro contato com ele e depois foram tendo outras conexões, outras amizades espirituais e aí hoje eu tenho já como conexão com o amigo general, a Florence e a gente tem uma celebração que acontece uma vez por mês, aos domingos à tarde. A última foi agora, a de abril foi no dia 7, nesse domingo que passou. E eu vou até te trazer um conteúdo importante, que foi a presença deles, a presença da espiritualidade nesse momento de transição planetária. Então, é interessante que eles trazem toda uma boa nova, eles trazem todo um conteúdo que vai nos preparando para todas essas mudanças que a gente vê, o quanto elas estão muito intensas e essa fase em que o planeta atravessa de mudanças profundas. Sabe que essas conexões, eu tenho aprendido alguma coisa interessante, a gente sempre espera que o espírito seja do jeito dele, traga os trejeitos dele, fale no idioma deles. E é uma coisa muito interessante que eles dizem, assim como vocês, no caso nós, é mudamos e alteramos tanta coisa. Por exemplo, eu vim do interior, falava caipira lá no interior do Paraná e hoje se eu for falar como um garoto paranaense de 12 anos, eu vou ficar sinceramente envergonhado. Olha você, por exemplo, se de repente você for falar como tinha um sotaque há um tempo atrás ou como era lá atrás, há um longo tempo atrás, você vai se sentir até constrangido. E o que eles têm falado, assim, os trejeitos mudaram muito, porque quando eles chegam lá no campo da espiritualidade, na pátria espiritual, eles ampliam todo o horizonte dele e eles passam realmente a inovar, universalizar a comunicação. Então, é muito curioso que o meu amigo espiritual falso é inglês e eu tenho um general também que é de nacionalidade alemã. Então, você tem essa questão do inglês com o alemão e depois os índios de amana. Como é que fica a linguagem dele? A comunicação não tem uma linguagem simbólica. A linguagem entre eles se dá quase que numa transmissão de pensamento, quase que numa conexão de sentimento e acaba tendo aquela troca espiritual. Você é como você quando sonha que alguém te falou, mas você não ouviu, mas recebeu com clareza o que te foi passado. É desta forma que existe essa conexão entre as almas de diferentes etnias, cultura, idioma. As almas têm realmente uma forma de entrosamento muito gostoso. Mas sempre vem conteúdos para a gente estar refletindo. E nessa mudança há um desejo muito grande da gente saber o que vai acontecer, onde está acontecendo e o que a gente deve fazer para se poupar. Sabe que esse desejo de ter essa informação prévia, né? Esse spoiler espiritual, né? Essa palavra spoiler, ela é nova, né? Vamos inovar. Então, para que você realmente fique sabendo como as coisas acontecem. E na verdade, esse desejo, essa busca é mental. E todas as buscas para ter uma informação privilegiada, para saber algo grandioso, ela infla mais o ego do que realmente colabora para o processo. Então, nesse inflar do ego, quem sabe o que vai acontecer e onde vai acontecer, como e o que fazer para não sofrer? Porque a mente, ela tem como finalidade trazer a gente para nós mesmos e cuidar também do mundo. Então, a mente, na verdade, ela nos conduz ao mundo, tem o simbólico que permite que a gente absorva o mundo, receba o mundo e assim identifique para poder depois transitar nesse mundo. Então, o corpo mental é um corpo que permite que nós manifestemos na realidade. Então, ele é repleto de símbolos, de definições, por isso que tudo na mente precisa ser definido, esclarecido, entendido. E aí vem todos esses pontos psíquicos, realmente, que causam uma turbulência muito grande. Mas a mente, ela acaba buscando no mundo o que pode dar errado para evitar que a gente se dê mal na vida. É como se ela fosse uma inspetora das situações ruins para nos dar um caminho diferente, que nos leve a bom resultado e não que nos dê realmente o transtorno e o sofrimento. Então, ela quer especular o que vai acontecer, onde vai acontecer, o que fazer para não sofrer. Esse estado todo fica fervilhando. Pode ver você, por exemplo, você está sempre buscando as coisas, lembrando, entendendo, processando. Mas isso é aquela poção do mundo que está dentro de você para permitir que você transite nesse mundo. O mundo mental, então, está te ajudando a isso. É a nossa cabeça, né? A mente mente porque ela acha que sabe, mas na verdade ela tem um recorte do passado que ela tenta aplicar no presente. Então, querer saber previamente é um anseio que mais inflama o ego do que ajuda o ser. E o que eles nos passaram nesse domingo último, agora de abril, foi muito curioso, do ano de 19 que nós estamos, foi muito curioso porque foi uma questão da dimensionalidade em que nós atuamos. Estamos na terceira dimensão, estamos aprendendo a lidar com a quarta dimensão, estamos indo para a quinta dimensão. Olha só que curioso. E é muito interessante que eles nos passaram um exemplo muito gostoso de como nós entramos nessa terceira dimensão. Então, a primeira dimensão é aquela da altura e desde que nascemos, a gente tem aquela sensação de alto e baixo, de cair, de quando você sobe, te dá uma sensação diferente, aquela sensação de você cair da cama, aquela sensação de você levar um tranco quando está para dormir, essa sensação realmente de conexão com a altura. E você tem a dimensão do alto, baixo. E fizeram algum exercício com as pessoas, eu acompanhei depois, ouvindo como foi essa questão de como eles interagem, como a gente pega isso e realmente se conecta a essa dimensão para poder ter uma perspectiva dessa unidimensionalidade que é exatamente a primeira dimensão à altura. Depois, sobre a largura, eles colocaram o quanto a gente se encanta quando a gente expande os horizontes, quando a gente tenta ir além do limite da pele, porque o corpo, ele dá uma sensação que nos retém a pele, ou seja, contrai até a pele. Quando a gente entra na água, por exemplo, aquele choque, você volta para a pele. Depois, o corpo acostuma com a temperatura da água e você sente mais ampla, você está tendo uma percepção da dimensão da largura. E aí você tem essa questão de espaço, frente, atrás, do lado, e vai tendo toda essa concepção. Tanto que quando a gente entra nessa dimensão, nessa bidimensionalidade, que é a segunda dimensão, você tem uma sensação realmente de estar aqui e o outro fora. As coisas estarem do seu lado e você diante delas. Não é você dentro dela, é você ao lado dela. Interessante isso, você já tinha pensado nisso, que você atua muito bem na segunda dimensão, porque você sabe onde você está. Você se situa, você se coloca nesse ambiente, você realmente se centra nele e acaba expandindo seus horizontes e vai atuando além do limite da pele, se socializando, ampliando o seu além-lar, ou seja, vai além da casa, na sociedade, e amplia essa dimensão de atuação, que não está somente nessa terceira física, que seria o seu corpo dentro de um ambiente, mas isso amplia onde você se situa, no meio em que você atua na vida. E a terceira dimensão, que é essa tridimensionalidade, é exatamente a profundidade. Então, nesse contexto da profundidade, eles passaram, que é quando volta para dentro de si, é quando retorna-se. E dentro do conceito da profundidade, é essa volta para dentro, é essa interiorização, é essa questão de perceber o corpo e buscar dentro de si aquela autorreferência, se o poder espiritual fizeram até os exercícios, de imaginar entrando no corpo, e os exercícios que foram feitos na celebração espiritual, é que realmente as pessoas entrassem dentro do corpo, visualizassem isso, é como se elas estivessem pintando os ossos, ou seja, regenerando, para que não percebesse o seu corpo apenas com a dor. Pode ver, quando você tem um sinal gritante, você presta atenção, você volta para dentro de si. Mas você não tem o hábito de buscar dentro de si, quando você está realmente se comunicando com as pessoas, indo para uma atividade. Então, volte sempre para dentro de si. É o que eles trabalharam bastante, para que você realmente tenha referência, o domínio. E é claro, foi assim, uma celebração muito ampla, onde eles atuaram, de que você acaba estando de uma forma e atraindo tudo, vem até você. Em vez de você ir até a situação, a situação vem para dentro de si. E aí as coisas acontecem à medida em que você está preparado, à medida em que você está recheado de si. Então, a profundidade que essa dimensão da matéria leva-nos a esse estado de se aprofundar, mergulhar dentro de nós mesmos, como uma habilidade que trazemos para a vida aqui, para que a gente realmente vá ao fundo das coisas, a gente precisa também ir para dentro de nós e encontrar essa parte mais funda dentro da gente. Então, essas três dimensões, a terceira dimensão, onde nós atuamos, não apenas é um plano físico e material, mas ele também tem componentes espirituais, componentes, onde a alma acaba se aprofundando, integrando, e assim nós podemos existir nessa dimensão, sem perder um potencial que vai além dela e realmente poder alcançar isso tudo. Antes de eu continuar essa, não é bem narrativa, mas compartilhando o que foi trazido na celebração espiritual, a atuação dos espíritos na transformação planetária deste último dia 7 de abril de 2019, eu vou falar sobre o curso de Metafísica da Saúde e depois eu continuo falando sobre a quarta e quinta dimensão para você compreender um pouco disso e como eles atuam onde eles estão e o que nós fazemos nessa fase de tantas transformações. No dia 27 de abril agora, de 2019, vou realizar o curso de Metafísica da Saúde. Metafísica da Saúde é um curso que a gente aprende as causas emocionais das doenças, porque o corpo adoece, o que a gente anda fazendo dentro da gente, que emoção está em conflito e o que fazer para mudar essa emoção conflituosa. Olha só, Metafísica da Saúde, 27 de abril, o tema vai ser glândulas mamárias. Vamos falar sobre o câncer. Quais são os aspectos metafísicos que provocam esse mal que realmente aflige o corpo e, sobretudo, pode comprometer a vida e abala muito as nossas emoções que já estavam abaladas previamente. Somatizamos uma doença nessa proporção porque trazemos uma carga emocional muito forte dentro da gente e isso somatiza no corpo. glândulas mamárias, câncer e o sistema endócrino como a glândula pineal, o poder pineal, para a gente compreender toda essa interação com o mundo, com essa visão que a alma tem e essa sensibilidade espiritual de percepção e interação com a vida e todos esses fenômenos. Glândula pineal e também a glândula tireoide, onde falamos sobre a obesidade, o sobrepeso, a luz da metafísica da saúde. Tudo isso dia 27 de abril. Te gostoso, não? Olha aí, conto com você nesse curso que é um sábado por mês e esse módulo que acontece agora no dia 27 de abril. Depois tem o módulo de maio, junho, são ao todo 10 meses que é baseado no livro Metafísica da Saúde para você fazer um mergulho para dentro de si, compreendendo os aspectos mais profundos do seu ser. O nosso espaço fica perto do metrô Santa Cruz, aqui em São Paulo. O nosso telefone é 5072-6448. 5072-6448. Espaço Integração Ananda e o site valcapelli.com. Lá no site valcapelli.com você vai ter toda a nossa programação de curso e todas as atividades. valcapelli.com E retomando então essa informação sobre a nossa atuação nessa esfera da terceira dimensão, nós temos a quarta dimensão que é o tempo. E na celebração espiritual foi feita uma coisa muito curiosa. Cada um saiu de lá com uma ampulheta e fazendo esse exercício do tempo. Como esse conceito da relativização do tempo, porque o passado, o presente, o futuro se funde no agora e tudo o que foi está sendo e tudo o que vai ser está acontecendo. Então você tira, sai da dimensão do tempo e nós sabemos quanto a relatividade do tempo. Einstein já nos colocou que fora da atmosfera, na viagem, por exemplo, a velocidade da luz, o tempo é relativo, ele passa numa outra contagem e realmente as coisas não são exatamente dentro do tempo cronológico que nós processamos. Portanto, quando você realmente abstém do tempo e vive intensamente, trazendo para o presente toda a sua potencialidade e definindo nesse agora tudo o que você aspira e é capaz de realizar, não indo para o futuro, não se deslocando ansiosamente para a frente, não querendo prever o que vai ser para tentar realmente se prevenir, se safar e ser privilegiado. O tempo que você está atuando o presente, ele traz tudo o que é preciso e realmente eles colocaram que os animais se afugentam todos de um local onde haverá uma grande catástrofe, por exemplo. Então antes do terremoto os animais já se evacuaram, antes de uma tormenta eles já se já se protegeram, existe como se fosse um sinal que é captado, que vem da natureza e que o ser humano não está ligado a essas forças, está desconectado de si e portanto não percebe e aí insiste, quer saber, mas ao mesmo tempo não está aberto para captar por onde ir para não sofrer, qual o percurso a fazer para não se deparar com algo desconfortável. Então dentro desse conceito da quarta dimensão que é o tempo, esteja pleno no presente, você está no trajeto para casa agora, você está no celular, você é tudo que você tem à sua volta agora, viva intensamente nesse agora, porque as coisas todas que você precisa estão aí, você tem todas as faculdades mentais, você tem toda uma vida que te trouxe até esse agora e interagir com o presente é você realmente reencarnar e ser trazido para essa atuação. Então a espiritualidade sempre coloca o quanto a mente é ansiosa, o quanto realmente a mente te leva para a negatividade, o quanto ela te tira do seu eixo espiritual dessa essência maior e que tudo a seu tempo vai acontecendo, as coisas não são imediatas, não são intensas, não são de última hora, aquela coisa bem catastrófica. E a quinta dimensão, que a gente fala a quinta dimensão, seriam campos paralelos de estado antimatéria, de planos de conexões de outros níveis. Então nós passamos de um espaço de vida e de atuação e percepção dele para uma esfera que abrange também o extrafísico, a conectividade com essências, com energias, com almas, e então nos ligamos mais a um plano de espiritualidade, um plano absoluto, onde somos cercados de grandes inspirações e temos também grande intuição que é buscar dentro de nós esse conteúdo extraordinário. Então, quando você passa para essa dimensão, é quando você aguça as suas faculdades, tem um melhor feeling, interpreta uma coisa como nunca te foi passado e realmente se lança de um jeito que você chega longe e vai muito bem, tudo acontece dentro dessa esfera. Eu vejo isso com as viagens, a gente programa viagens e para onde nós programamos, nós sempre ficamos conectados com eles, a espiritualidade nos conduz, realmente nos inspira, as coisas são sincrônicas, a gente ouve eles para pensar onde ir, onde levar os grupos e lá viver toda uma experiência no local agradável e bonito para onde nós viajamos e ao mesmo tempo um local extraordinário onde nós atuamos junto a eles e eles se conectam, se manifestam e trabalham o conteúdo das pessoas que estão naquele lugar passeando por ali. Então, essa percepção da quinta dimensão, ela abrange o estado de antimatéria, o estado espiritual e é onde nós temos essa conexão toda com esse mundo extra físico que hoje pela mediunidade participa. E aí começam as outras dimensões, os mundos paralelos e todo esse universo que a gente quer ter domínio quando na verdade nós não temos domínio sobre nossa vida. A gente quer ir para a espiritualidade para ampliar os nossos horizontes quando na verdade estamos fugindo a uma realidade que somos frustrados, somos carentes, esvaziados de nós mesmos e nos sentimos ausentes de tudo e o que a espiritualidade sempre nos coloca é na vida, na interação com o ambiente de evolução. E o que eles nos trouxeram a última vez é que estando onde estamos nós somos intuídos e levados ao que precisamos e a transformação principal é a interna, é a dentro de você. Então, às vezes fala a grande transformação do planeta, a grande mudança planetária e o seu ser que reencarnou nessa fase que está atuando nisso e não está se transformando, está numa zona de conforto blindando com os seus mecanismos de defesa, tentando ainda sobreviver os seus velhos padrões e preservando as mesmas coisas. Então, vamos fazer uma coisa, olha só, vamos realmente fazer uma mudança na nossa maneira de pensar, de sentir, de encarar as coisas. Vamos fazer uma transformação porque a transformação se dá na esfera de atuação. O planeta está mudando, nós estamos sendo transformados também e eles estão colocando que existem essas encarnações de seres que vagavam pelas trevas, no mal, nessa maneira mais nociva e perniciosas. Eles estão realmente encarnando e que, recentemente, almas, nós vemos tantas barbaridades que as pessoas reencarnam. Então, sempre, num trabalho do bem, tem sempre a presença do mal, ou seja, pessoas mal intencionadas, egóicas, o egoísmo é muito forte, onde o trabalho tem espiritualidade, às vezes a má intenção, perto de um trabalho muito bom, tem coisas muito ruins, pessoas maldosas que estão chegando perto e eu já perguntei a eles por que que, ao lado de um trabalho bom, está sempre cercado pessoas más e coisas ruins que estão perto. ele diz assim, eles sempre colocaram que qual o sentido seria da luz ou do bem se não tocasse aqueles que estão permeando no mal e estão mal intencionados, estão nessa condição nociva de si mesmo também para com os outros. Então, o bem, ele se estende tentando tocar aqueles que ainda têm uma conduta nociva ou maldosa dentro de si. então, à medida em que esse mal está acontecendo nas pessoas, elas estão vindo fazendo barbaridade, eles disseram até que o umbral, o mundo espiritual nocivo está vazio, ou seja, as pessoas encarnaram tendo a chance de irem de uma outra forma, mas muitos são os chamados para um novo caminho, uma nova direção, mas nem todos são absorvidos, nem todos se dirigem a isso, poucos às vezes são os escolhidos, mas aqueles que são escolhidos realmente eles acabam entrando numa esfera maravilhosa e transformando isso tudo. E a grande revelação que eles nos trouxeram é que seres do bem, de altíssima luz, houve uma incursão no planeta onde almas muito elevadas e muito evoluídas de outros planetas vieram habitando esferas extremas do planeta nos polos habitando no interior de glaciares como castelos e cidades de cristal onde esses seres ali estão e a partir de 2020 começam a encarnar esses seres que vão participar de vários campos da sociedade de várias áreas então são seres que vão trazer coisas novas boas e assim como espíritos que não mais fazem parte desse orbe serão levados para outro orbe espíritos que vão acrescentar muito para a nossa esfera planetária humana estão chegando e logo logo estarão reencarnando fazendo toda a diferença então esse foi o meu contato com a espiritualidade deste último domingo onde eles se manifestam e eu estou aqui compartilhando um pouco com você esse aspecto que a gente também coloca nos nossos cursos tem o curso de mediunidade para a gente aprender a lidar com a mediunidade para a gente compreender a presença espiritual a conexão com eles você tem sensibilidade como utiliza isso você tem toda uma capacidade de acessar esse campo e às vezes não consegue e às vezes entra numa esfera inferior e acaba sendo dominado por essas forças no dia 24 de abril são aulas abertas a aula vai ser sobre o domínio dos espíritos sobre o corpo do médium o teu corpo ele é blindado e ele só é acessado por quem você der abertura portanto nesta quarta-feira próxima a outra depois do feriado ainda na outra dia 24 de abril o domínio dos espíritos sobre o corpo do médium como acontece a obsessão a possessão acontece mesmo nós somos vítimas deles eles entram sem pedir licença nada disso precisamos aprender a lidar com essa sensibilidade e ter a consciência que o metafísica e mediunidade traz para as pessoas que participam desse curso de que o poder absoluto e soberano sobre nós está dentro da gente e não fora e a gente tem realmente um domínio absoluto sobre o templo da vida essa estrutura corpórea onde nós nos manifestamos então venha fazer parte com a gente desses estudos metafísicos para mergulhar dentro do seu ser mediúnicos na quarta-feira ocorre essas aulas abertas lá no espaço integração Ananda nosso telefone então 5072-6448 5072-6448 ou acesse valcapelli.com valcapelli.com com todas as programações na internet um grande carinhoso abraço e até o próximo encontro até lá hahaha 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 Tchau.